E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo de arena no Plants vs. Zombies 2 No vídeo de hoje, vamos tentar criar alguns decks para o último torneio da arena da Levatata No caso, é o torneio luta contra o chefão da Levatata, beleza? Se você quiser ver as outras arenas que eu já completei, é só clicar no card aqui em cima Na descrição do vídeo tem um link para o Discord do canal, se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? Vamos lá então, torneio da Levatata Não apareceu para mim, infelizmente, a missão épica aí da Enrosca Cova, né? Vamos ver, vamos ver, né? Teve o evento dela, não apareceu para mim também, então... Enfim... Eu estava sendo rebaixado, galera, entrei, joguei, saí da zona de rebaixamento Só que pode ser que eu tenha voltado de novo, eu não vi Enfim, né? Já já eu volto Estou de volta, galera, vamos lá então Abriu aqui, vamos ver se eu fui rebaixado, velho Tomara que não Não fui, né? Fiquei em décimo primeiro Rebaixado é o décimo terceiro, décimo quarto e décimo quinto Tá aí Tive que jogar, senão eu seria rebaixado Olha só, quase completei já a arena Brincadeira, inclusive, ó Não vai ter, galera, mais aqueles vídeos de final de arena Certo? Não vai ter mais aqueles vídeos Eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou completar a arena, tá? É... Fora de vídeo Beleza? É... E quando começar a próxima arena No início da próxima arena Eu melhoro a Levatata junto com vocês Beleza? Acho que vai ser melhor assim, certo? É... E mano Aqui eu vou ganhar 300 cópias dela, né? Quando eu completar Aqui tem O último torneio, né? Sete dias que ele dura Tenho aqui Três minutos de batalha Dois mil e setenta e cinco sóis Canhão é vantagem Isso aqui é interessante Enquanto o zumbão é muito bom, né? E... Também classe mágica é vantagem Beleza? Tá aí Tá vendo? Eu vou ganhar 300 cópias, certo? Só que se eu vier aqui nela no Almanac Na Levatata Ela tá no meu caso Tá fase três Eu geralmente deixo fase cinco, né? Pra deixar fase cinco Eu acho que eu preciso de... Aqui é trezentos Vai pra fase quatro Não, duzentos é pra fase quatro Trezentos é pra fase cinco, né? Trezentas cópias Beleza fase cinco Eu acho que é Então aqui eu vou ter que ganhar Trezentas cópias agora Caso eu complete a arena Eu vou completar Aí eu vou completar isso aqui E, mano, ainda vai faltar muito Não vai, não? Enfim Depois, né? É porque não teve a missão épica dela, né? Não teve, não é? Ou teve? Acho que dela teve, sim Eu tô com duas vitórias ali, galera Eu esqueci de perder pra jogar Não, não Vamos perder Quero começar do início É melhor, né? Até aí, galera Perdi de propósito lá Saí do jogo Da partida Vamos lá Começar do início ali Pra ver certinho, né? Ver a média É... Tomara que Eu consiga chegar na sexta vitória Pra gente ver a média E tudo mais Deixa aí nos comentários O deck que vocês fizeram Beleza? É isso aí É... Olha Eu não tô vendo O bobo da corte Foi mal O campo tá isso aí Vamos ver esses quadrados de poder Se eles se movimentam Se aparecem mais Enfim, né? Duas levantadas ali Não tô vendo O bobo da corte E não tô vendo O zumbi da pá, hein? Mas pode ser que eles apareçam aí No meio da partida Então eu não vou comemorar nada, não Né? Vou começar fazendo alguns decks Com plantas de arena Plantas, sabe? Sem ser do modo de história Algumas do modo de história, né? É... E depois Caso eu consiga chegar na sexta vitória Eu faço o deck Só com planta do modo de história Pra ver se a gente encontra Algum deck maneiro aí Beleza? É isso Vou fazer o primeiro deck Já já eu volto Tô de volta, galera Fiz esse deck aqui Porque a gente tem que ver Se tem que produzir sol ou não E se tem muito adubo Temos que ver isso Uma coisa importante aqui, ó A turbinada não tá disponível Beleza? A turbinada tá bloqueada Certo? Vamos lá então Bora Fazer aqui um deck Tenta fazer um quebrábo Lá na frente Ver se funciona bem É... Essa levantada aqui Você pode tirar ela Mas não agora Agora já não dá mais Tá vendo? Antes de eu dar o play ali Você poderia clicar aqui, ó Pra ver o campo, né? Aí você vinha aqui E tirava ela Dá pra você tirar Certo? Antes de dar o play Caso você queira Tirar ela do campo aí Eu tô pensando no seguinte, galera Faço duas fileiras disso E se eu fizer duas fileiras E o monstro de Levatata Porque a Levatata Ia levantar o zumbi Aí meio que eu ia me proteger Dos zumbis atacarem ali O que brabo, não? Mano, se der certo Vai ser irado Se não der Moiou Mas a gente tá aqui pra testar, né? Ó, temos três adubos aqui embaixo Vamos nessa Esse adubo não seria onde é que eu uso, né? Que eu tô sem menta aqui Vamos ver, ó Tá ali, acertando o zumbão Ó, tá caindo um solzinho do céu Nesse tipo de arena, galera Que tem o zumbão O ideal É causar dano no zumbão, tá? Não é ficar limpando o campo Coisa assim Tenta causar dano no zumbão É o ideal pra Tentar vencer Esse tipo de partida Esse tipo de torneio, né? Olha A estratégia tá funcionando É isso mesmo que eu tô vendo? Eu tô ficando louco Porque os zumbis estão voando E ninguém encostou no que brabo, velho Será um novo combo, velho? Será que a importância da Levatata É maior do que pensávamos Porque é do jeito que tá, né? Se bem que o zumbão começou a apelar, hein? Acho que era pra ter pego Ah, vou usar aqui onde tem quadrado de poder, né, mano? É verdade Quadrado de poder aí, ó Galera, eu não perdi nenhum que brabo ainda Eu não perdi Nenhum que brabo Quer dizer, eu perdi aquela hora, né? Eu repus, mas tipo Deu pra repor de boa Só que agora tem até gelo Que isso, gente? Aqui é gelo Poxa, tá congelando a planta, velho Faz nem sentido ter gelo aqui Aí não Aí começou o zumbão a apelar aí De jeito esquisito Não faz sentido ter gelo E o zumbão colocou gelo aí Aí tá de brincadeira Mas olha só, mano Galera Eu tô conseguindo manter que brabo Ela controla o campo Ela controla o campo E mantém ali o Que brabo vivo Ou seja, você pode fazer isso com outras plantas, tá? Você pode fazer ali A leva tata E lá na frente, ao invés de colocar que brabo Você pode pôr outras plantas corpo a corpo E testar Porque já deu pra ver aqui Que a leva tata Segura o campo Olha lá atrás, ó A leva tata segurando todo mundo lá Tá todo mundo lá atrás preso lá, ó Não consegue sair E aqui na frente Tá O que brabo Focando ali no zumbão Que é o principal A gente tem que atingir o zumbão, né? Galera Ô louco A pontuação do oponente passou de um milhão, hein? Estamos na primeira vitória Passou de um milhão, hein? Pelo jeito essa arena Vai ter uma pontuação interessante Chama zumbis aí Tele batata mina Boa Galera Ela tira, tá ligado? Tem lá o zumbão Com os zumbis vindo Ela limpa os zumbis Ela joga o zumbi pra trás A leva tata Prende eles lá atrás Enquanto aqui na frente fica tudo limpo Pro que brabo A da capa Ou Grama tigre Ou É Como é que é o nome que ela lá é? Alface amanteigada Sei lá Até o próprio Repolho boxeador, né? Vai que uma arena aí A classe dele é vantagem Mas olha aí Vocês viram isso Eu não sei se essa pontuação é boa, tá? Cinco milhões aqui Depois a gente vai ver Vamos continuar jogando Geralmente cinco milhões é interessante Mas do jeito que tá O oponente fez um milhão e duzentos Vamos esperar um pouco, né? Vamos ver direitinho Mano, mas isso aqui Foi muito bom, galera Leva tata segura Tá ligado? E Que brabo vai lá atacando Mano É um combo isso aqui Contra zumbão Combo contra zumbão Isso aqui funciona até Cipar em perseguição da pene A importância da leva tata Cresceu agora, tá? E muito Porque essa planta Eu pensei o seguinte Quando foi lançada Eu pensei Bom Tem sua característica E é interessante Mas pelo jeito dela Não vai ser interessante na arena Mas é assim Vocês viram aí Ah, rapaz Enfim E tá nível três Dá pra evoluir mais Tá aí, mano 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 Vou Bom É Vou fazer mais deck aqui Beleza? Já já eu volto aí Bom, galera Vamos agora pro deck de ervilha Eu acredito que vai funcionar bem Eu não vi Bobo da corte Nem zumbi da pá É claro que a leva tata ali Manteve todo mundo lá atrás, né? Então não deu pra ver muita coisa Mas Se não tiver A chance é gigantesca Desse deck aqui funcionar bem Né? Ó, a gente faz assim Eu vou deixar aquelas duas leva tatas ali Não tá me atrapalhando muito não Faz na lateral primeiro Porque O buboliche bate no zumbi Que tá na lateral e vai pro meio Se eu fizer só no meio Primeiro no meio O buboliche bate no zumbi Pode vir batendo na lateral Mas se tiver um zumbi mais à frente aqui na lateral Ele não pega, né? Por isso que o buboliche É interessante se reforçar a primeira lateral Depois o meio Né? Sempre a primeira lateral Vou manter isso aqui Vamos nessa Acelera E vamos ver Vou ficar jogando aqui O buboliche bom de vez Vamos ver o que vai dar Então galera Eu tô de volta Tá aí Acho que funcionou Eu acho Que deu certo Eu acho Que funcionou Né? Mano Não tem bobo da corte Não tem zumbi da paz GG Finalmente Um torneio suave Porque Os ônibus que estavam tendo aí Tá de brincadeira Sofremos nessa arena Pô, louco O que que é isso, cara? O que que é isso? Domínio 46 Domínio 15 Mas aí você manda um Psicouve contra um zumbão, mano O ideal É causar dano no zumbão E a Bracaflora não pega dano no zumbão A Psicouve pega Se o zumbi que ela transformar Atacar o zumbão Acredito eu É Então esse deck dele Ele foi focado muito mais em controlar o campo Do que em atacar o zumbão Aí deu nisso aí Um milhão de pontos Então É o que eu digo Quando tem arena contra o zumbão Ataca ele Nem que você perca o campo Ataca ele Que é o que dá mais pontos Olha a diferença aí É que aqui no nosso deck A gente Tanto limpou o campo Quanto Quanto atacou o zumbão, né? Estão ouvindo uma batida É Obras Então se tiver A batida aí de vez em quando Foi mal Acontece Enfim, né? Seguinte Cheguei até na chance grátis Aqui, ó Vamos lá Bora Vou seguir aqui Tentar fazer um deck ainda melhor Não sei se eu vou conseguir não 25 milhões Enfim, vou tentar E depois Caso eu chegue Na sexta vitória A gente vê lá, né? A média de pontuação E eu começo a fazer decks Só com plantas Do modo história Beleza? Vou tentar Vamos ver se eu vou conseguir Já já eu volto Bom, galera Tá aí, ó Será que funciona? Vamos aqui Vou fazer desse jeito aqui, ó Pegar os quadrados de poder, né? Faz primeiro aqui na frente Aí eu venho com Uma Duas Uma Duas Uma Duas Olha que beleza Rapaz, hein? E é isso Vou tentar usar adubo aqui, ó E aqui Pra conseguir quatro No mínimo quatro troncos Com adubo ativado, né? Vou tentar Vamos ver Tô de volta, galera É Funcionou, né? Eu vou testar agora Pra ver se dá diferença Na pontuação Vou testar com a Mega Metal e Ervilha No lugar da Tripla Ervilha Será que dá mais ponto? 28 milhões Foi um pouquinho melhor Do que o outro lá Do Bulboliche, né? E aqui o deck do oponente O deck sombrio Depois a gente testa Um deck sombrio, né? Fez dois milhões de pontos Tá aí Estamos aqui Acho que é o quê? Terceira vitória? Terceira vitória Deixa eu abrir essa vinhata Se tiver planta pra melhorar Aí está, né? Ô, louco Bom, no final A gente vai melhorar aí No mínimo No final do vídeo, né? A gente melhora no mínimo ali O... A violeta encolhedora Beleza? É... Vou fazer o seguinte Vou só tirar a Tripla Ervilha Colocar a Mega Metal e Ervilha E vamos ver Se dá uma diferença na pontuação Vai mudar um pouco A montagem do campo Porque é uma planta Um pouco mais cara Né? Tá aí, ó É aqui, tá, galera? Aqui que você pode tirar, ó Antes de dar o play Antes de clicar nesse Vamos nessa aqui Você vem pra cá Aperta na pá E clica aqui pra tirar Dá pra tirar Eu não vou tirar Porque eu acho que Tá sendo até útil Porque se tiver algum problema ali Algum zumbi Inesperado Ela vai e elimina Né? Então eu venho aqui, ó Elimina não, né? Ela atrasa até eu matar É... Tira aqui a Tripla Ervilha Vamos de Mega Metal e Ervilha E bola Bola não Bora E bora Enfim Bom Tá aí Aqui Vem pra cá Vem pra cá Se eu tirar Fica 275 Não é o ideal E vamos nessa, velho Vamos tentar montar o campo Mais rápido Possível Vai demorar um pouco mais Né? Vamos ver se vai dar mais ponto Tô de volta, galera Tá aí, ó Será que vai passar Os 28 milhões? Eu acho que vai Vamos ver, ó Ó, 25 26 Vai empatar, né? É, praticamente empatou Com a Tripla Ervilha Tá aí Bruto também, né? Não tem muito o que falar, não, né? Aqui o deck do oponente Olha como a pontuação aumentou Olha como a média de pontuação Disparou, hein? Só que ainda não é a média, hein? Eu posso ter tido a má sorte De enfrentar um cara Que fez muito ponto Na quinta vitória Na quarta vitória Pode ser isso também Só que é só daqui A duas vitórias Que a gente vai ver A média Então olha a pontuação Desse cara aí, mano O Luque, hein? É o seguinte Testamos as ervilhas Já vimos que funciona É... Agora Tem um problema ainda maior Para o Zumbão Que são as plantas de canhão A planta de canhão Duas, né? Na verdade Que é vantagem, né? Ele já tá sofrendo o Zumbão E ainda manda uma vantagem dessa aí Né? Bem feito Porque os últimos torneios Foi muito difícil, né? Então, ó Vou fazer o deck Já já eu volto Tô de volta, galera Tá aí o deck Bom A gente começa Credito que com isso aqui Eu vou fazer mais duas aqui Só isso dessa aí E agora Encho Com essa Né? Faz mais uma aqui Mais uma aqui E vou tentar colocar mais depois É isso Vou ficar fazendo a menta Não sei se vai chegar Nos vinte e poucos milhões lá Mas vai fazer uma pontuação maneira Que nem acredito eu, né? Vamo lá Vamo embora Tô de volta, galera Tá aí, ó Pelo jeito não vai Chegar lá naquela pontuação bruta Mas Também não vai ser uma pontuação ruim De jeito nenhum Aí, ó Vamo ver Uns 18 milhões, talvez Tamo aqui na quinta vitória O oponente fez 6 e 700 Melhor que o outro Então aquela outra pontuação do outro lá Parece verídica, né? É É O deck dele, ó Tem a bomba arroz Tem o O Narciso eólico É pros voadores Tem muitos zumbis voadores Nessa arena Tô vendo, né? Infelizmente não dá pra usar A turbinada Produziu sol Fez ali a menta Top de linha Produziu muito sol, na verdade, né? Tá aí E fizemos aí 18 milhões Ele fez 6 milhões e 700 mil Bruto Vou abrir essa pinhata Agora é o seguinte Não importa Se eu ganhar Se eu perder Não importa Por quê? Acabando a partida A gente vai conseguir ver O deck do oponente Então eu já vou começar agora A testar os decks Que não tem Planta Especial, sabe? Decks do modo história Vou tentar fazer Vamos ver se eu vou conseguir Pode ser que eu não consiga Você que fez aí decks, galera Deixa aí nos comentários, beleza? Você que tá assistindo o vídeo Dê uma olhada aí nos comentários Com certeza vai ter um deck Top de linha aí Que eu não tive ideia De fazer aqui, beleza? Já já eu volto aí Tô de volta, galera Pensei primeiro nesse deck aqui Que é Ficar enchendo aí De buboliche só Só que eu vou fazer Uma coisa diferente Vocês viram que a Levatata Controlou bem o campo, né? Junto lá com o Kibrabo E tudo mais Então o que eu vou fazer, ó Eu vou Colocar Levatata em campo, velho Aquele combo lá que a gente viu De Levatata com Kibrabo Não funciona só com Kibrabo Deve funcionar também Com Grama Tigre, né? As outras plantas corpo a corpo Dá pra você testar Vamos ver Se isso aqui vai funcionar Eu tenho o adubo aqui, mano Ó, na verdade Sabe o que eu vou fazer, galera? Pra evitar problema, ó Tira um aqui Tira um aqui Peraí, ó Peraí, ó Tá maluco? O que é isso? Não, peraí Não achei que ele ia chegar tão rápido assim, não Faz um adubo aqui Né? Aqui eu acredito que a gente vai perder na pontuação Mas aqui A gente tem que ver a média também, né? Se passar da média Já tá ótimo Tá vendo? Tentei fazer esse esquema aí, ó Segurar um pouco Tenho aqui a cereja bomba A gente explode um pouco Vamos ver se a gente consegue Controlar o campo, né? Segura Segura ele aí Eu posso tirar uma levatata ali do meio Colocar um buboliche aqui Pra fazer a adubo, ó Pode ser interessante Porque aí sai um buboliche bruto lá do meio, né? Explode aqui, ó Com calma A pimenta eu vou usar ali em cima Usa aqui porque a A Enfim, nossa Tá perdendo vida ali, né? Adubo aqui Segura aqui É O O Como é que é o nome? O Octozumbi atrapalhou, hein? Nossa E aí o Zumbão peidou na farofa, velho Eu fiz um negócio meio esquisito No início eu já comecei a perder O campo, né? Então foi meio esquisito isso aí que eu fiz Né? Mas, enfim, ó Vamos ver a média Nossa, a média tá alta demais Ô louco 9 milhões Ô, nunca vi Ô Já teve uma média tão alta assim, velho Eu acho que não, hein? 11 milhões de média? Copiar umas ideazinhas, né? Só que é o seguinte Ele fez a menta A menta é importante A gente não pode usar a menta porque Tamo aqui com um deck Do modo história Pelo que eu entendi Ele usou Quadranabo na Sidra E deve ter enchido o campo também Com isso aqui Pra controlar o campo Até fazer a ideia dele Interessante Ô, tinha que ter um botão aqui De copiar deck, hein? Copiar deck Pra você, tá ligado? Enfim Galera, interessante Perdemos 11 milhões A média Não tem média mais alta Que essa, não Não é possível 11 milhões Eu vou tentar seguir aqui Vou pegar esse deck desse cara aí Pra dar uma olhada, né? Já já eu volto, hein? Galera, antes do deck Daquele cara lá Eu vou fazer com o bubolicho Que ele fez Quer ver, ó? Pera aí Qual que foi a ideia dele? Eu acredito que ele encheu Do Levatata, tá? Ele controlou o campo Com as Levatatas E não foi só Algumas Levatatas, não Acho que foram muitas Ele foi lá Controlou E ele deve ter feito A Sidra lá atrás Eu vou primeiro com o bubolicho Depois eu vou com a Sidra Tá aqui o Quadranabo Beleza? Eu posso fazer isso aqui Pra controlar Talvez no início Pra não pegar aqui Vamos nessa Aí, ó Vamos fazer o Quadranabo Perfeito Tomara que dê certo aí Tomara que Tomara que a Levatata Segure o campo Se a Levatata segurar o campo Do jeito que a gente tá pensando Ó Olha isso Mano, isso é muito forte, velho Olha como ela dá tempo Pra que O nosso deck seja construído Vou colocar mais Levatata Pra não dar problema Que é muito zumbi também Olha lá Controlou Aqui, ó Tá pronto Tá pronto o deck Vamos ver se Vai ser o suficiente também Ó Dá pra fazer mais um aqui em cima Deck do Mordhistória, hein Né? Mordhistória Tem a Levatata Que todo mundo vai poder usar Então não tem problema, né? Você pode usar aí No seu deck Galera Acho que Vamos ver, né? Mas tomara que funcione, velho Não Fiz o lugar errado É burro demais Nossa Nossa Me dá adubo aí em jogo Eu errei Mas é burro, hein, galera Mas eu tinha tudo pra Tá ligado? Tinha tudo pra ser 100% Eu vou e erro Mas ele já tem um adubo aqui já Mesmo com o erro O deck sobreviveu, hein? Falo do deck Olha isso Pou, 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 pou Olha Isso Essa ideia aqui Eu nem tinha pensado nisso, não Eu vi a no oponente lá Ele fazendo na sidra Eu pensei Bom Se funcionar na sidra Eu vou tentar aqui no Bulbolist Tá aí, ó Aí está E aquelas Levatatas ali, galera Continuam ajudando, tá? Continuam ali Controlando o campo Cadê a seta? Não tô vendo mais a seta do mouse Vou tirar isso daqui Faz aqui Ué Não é o que eu fiz aqui, gente? Mas tá bom, vai Tá bom Galera Eu errei um pouquinho aqui nesse deck Eu preciso chegar a 11 milhões com ele Pra ser uma média maneira Será que chega? Eu acho que chega, hein? Eu acho que ele chega, hein? Vamos ver, ó Vamos só Só na maciota Observando Eu acho que ele chega nos 11 milhões Eu vou acelerar o tempo Eu sou louco Ele é louco Vai Ó Ó Ó Ó Que bonito Fica até bonito o campo, né? Ó Gostei desse torneio, hein, galera É um torneio que tem muitas plantas aí Que funcionam, né? Aí é maneiro É, eu acho que não vai chegar a 11 milhões Não Será que não chega, não? Eu acho que não chega Mas, ó Não é de se jogar fora Claramente Esse deck Não é um deck ruim Enfim Não chegou a 11 11 milhões de média É brincadeira também, né? 11 Se pau, dei má sorte Peguei um cara que fez muito ponto Pra sexta vitória Mas eu não Vamos considerar que 11 milhões É a média mesmo Esse deck aqui, galera É interessante Não é de se jogar fora Não, você consegue o quê? Umas 5 vitórias com ele Numa sorte ali a mais Você consegue umas 6 vitórias, talvez Tá aí E Você pode fazer o seguinte Eu vou fazer isso agora, inclusive Substituir o buboliche Por alguma outra planta Interessante de ataque Tipo É Temos ali Plantas de canhão É vantagem, não é? Vantagem, plantas de canhão E se a gente fizer uma loucura De colocar ali De usar A melancia de ataque principal Enfim Dá pra tentar, né? A sidra Funciona Porque o cara fez lá e funcionou Eu posso até tentar com a sidra aqui Quer ver, ó Tira aqui o buboliche Pega a sidra Aqui Só que aqui eu não vou ter a menta dela Aquele oponente lá Tava usando a menta Aqui eu não vou ter Vamos nessa Então, ó Levatata Olha a Levatata Mano, olha isso Quem diria que a Levatata Estaria aí Dominando a arena Bora Bora Não sei se vai dar É uma planta mais cara A sidra Então eu vou ir com calma Vou acelerar o vídeo aí Porque é a mesma ideia Aí o zumbão Tá de brincadeira Aí o zumbão Zoou no Aizen Mas enfim Vamos lá Vamos ver se funciona Tá de brincadeira Tá de brincadeira Tá de brincadeira Galera, tô de volta Mano Fui pego de Que isso Tá Fui pego de surpresa Aqui com esse desempenho Achei que seria muito bom É que a sida Tem aquele negócio lá De, tá ligado Não fazer muito ponto Com o outro zumbão É brincadeira Deve ser isso Mas não entendi O do cara lá Funcionou O que que eu fiz de errado aqui Vamos ganhar Pelo menos, né Quase que eu perdi Mas enfim Do jeito que eu fiz aqui Não foi muito bom 3 milhões é pouco Tá aí Bom Vamos tentar a loucura lá Da melancia Mas mano, fala a verdade Faz sentido funcionar É vantagem Oi Melancia mesmo O preço da sida Aí galera Na verdade Minha melancia Tá mais barata Que a sida A verdade é essa Ó Tá aí Vou fazer o mesmo esquema Tentar colocar Codanabo E usar adubo Um monte de vez Vamos ver Se vai ser interessante Né Tentar 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 Galera, tô de volta É, pontuação não foi boa Mas eu vou falar pra vocês Eu me diverti com essas melancias voando e caindo aí Olha lá Chuva de melancia Olha isso, olha isso Podia dar muito ponto, brincadeira Bonitão de ver, olha isso Até que controla um pouquinho o campo Os devoradores que é problema, mas A pontuação realmente não foi suficiente Infelizmente Foi divertido pelo menos Vale a pena testar Valeu a pena testar porque é vantagem E tem que testar quando é vantagem Vou seguir galera, deixa aí nos comentários Os decks que vocês usam Tenho usado aí, certo? Vou testar mais algumas plantas de canhão aí Com esse combo maluco aí De usar a dubo nela Será que Akaia é Um monte de Akaia é Com o quadranabo Talvez, né? Vamos ver Tô de volta galera Tá aí Akaia é Eu nem sei Se ela atinge Se ela atinge o zumbão O tiro dela Será que atinge? Tomara que sim Ó Vem aqui Tá Posso fazer assim Vamos nessa Deixa eu ver se atinge o zumbão Tomara que sim Se não atingir Moeou Aí ferrou mesmo Ah, pega sim Tá ótimo Beleza Vamos ver se funciona Vamos ver Tô de volta galera É Pontuação realmente não foi boa E tem outro problema Olha ali A zumbi do guarda-chuva É brincadeira Ela atrapalha muito Com esse guarda-chuva dela aí Vamos ver se a gente consegue a vitória Pelo menos Esse guarda-chuva dela atrapalha demais Galera Tá aí Vencemos, mas né Primeira vitória Quase perdemos Então não vale muito a pena não Eu tô, mano Me divertindo aqui Porque Eu tô usando plantas Que geralmente eu não uso na arena E eu estou com a expectativa De que funcione Isso é maneiro Geralmente eu vou testar Com a expectativa lá embaixo Ah, não deve funcionar Mas eu vou testar Mas aqui eu estou realmente Tá ligado Tô pensando que pode funcionar Alguma coisa aqui Vou testar mais Já já eu volto Bom galera, tô de volta Bom Esse aqui eu acredito Que vai funcionar Deck do modo história Né É Se não funcionar É brincadeira Não é possível, né O que eu vou fazer aqui Vou fazer o quadanabo Mas eu vou fazer o quadanabo Na triple ervilha Perfeito Vamos nessa Vou até acelerar Que eu confio nesse deck Será? Deixa, né Calma Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tô de volta, galera Tá aí, ó Vai funcionar Tem que ter, galera Pelo que eu vi Você tem que dar um jeito De ativar o adubo De todos os troncos ali Inclusive, do dali Eu não ativei, né Porque, mano Um tronco sem o adubo ativado Que ali eu não ativei, ó Ele sofre, tá? Ele sofre pra segurar E tá aí, ó 10 milhões A média do que era 11 Acho que a gente chega em 11, hein Olha lá, 11 Aí, ó Deck do modo história É que tem aqui a pimenta Que não é do modo história Custa, acho que 100 cristais, né? Não é isso? Acho que é E ela tem sua importância, tá? Quando vem o zumbi ali com o adubo Você pode usar a pimenta Na fileira dele Pra tentar levar ele mais rápido Certo? Pra pegar o adubo dele Ou ativa o carrinho lá Se você ativer o troféu Que você desbloqueia No modo história, né? De ativar o carrinho Você usa o carrinho Mata ele Pega o adubo e já usa Beleza? Tá aí Deck funcionou Olha a grima antiga aí, rapaz Fala dela Né? Bom Recomendo esse deck aqui Do modo história, certo? Pode fortalecer ele mais Usando Se você tiver a trepa ervilha Vai ficar muito forte Muito mais forte, né? Vou fazer mais deck Só mais um Vou tentar aqui achar Vamos ver se eu consigo Já já eu volto Bom, galera Tô de volta aqui, ó Deck sombrio Aí no modo história, né? Sei não, hein? Será que, mano? Será que dá certo? Vou torcer muito Pra dar certo Mas Tenho dúvidas Vamos aqui, ó Porque controlar o campo Vai ser importante Acho que o maior problema Desse deck vai ser Manter os zumbis É, conseguir destruir os zumbis, né? Acho que vai ser Um dos maiores problemas Desse deck Se bem que aqui Eu acho que eu apelei um pouco, né? Não posso deixar aqui Porque eu tenho que colocar Aqui não dá pra tirar Porque é aquela do início, né? Acho que é sim Vamos nessa Não sei não, hein, galera Tomara que funcione Não sei não, hein? Tô de volta, galera Pelo jeito, né? Pela pontuação aí Não vai, né? Não vai estar na média Mas é bem bonito, hein? Olha só Vai encher o campo Daqueles brotos lá, ó E pô Olha que bonito Né? Vamos lá Que dá pra vencer Pelo menos essa aqui Será que dá? Ih, o oponente Disparou Disparou Já era, né? Tá aí É, não chegou Não consegui nem a vitória, né? Tá aqui o deck do oponente Usou Gelencia Certo? É Gelencia Será que ele usou adubo? Eu acho que ele É Acho que ele usou o quadranal Na gelancia Usou adubo igual a gente fez lá Com Só que a gente fez com a melancia, né? Não foi com a gelancia É uma ideia aí, né? É que o deck dele fez 4 bilhões Que não tá na média também Mas conseguiu A vitória da gente Eu não vou Jogar mais não Já tô aqui a 1 hora e 8 minutos, galera É O seguinte A arena tá quase concluída Tá aí Enfim, bom É Eu vou completar, tá? Essa arena Em off Não vai ter o vídeo, beleza? Aí No início da próxima arena No primeiro vídeo Do primeiro torneio A gente já melhora a Levatata E começa a próxima arena, beleza? Aqui, ó Vamos lá, ó Violeta encolhedora, né? A recarga vai diminuir Meio segundo É brincadeira Mas tá aí Melhorou 30 mil pra diminuir Meio segundo É que essa planta É uso instantâneo Praticamente, né? Quando tá com a dupla ativada Aí Faz diferença Meio segundo, né? Então é isso, galera Deixem aí nos comentários Os seus decks Eu curti demais Esse torneio Tá bem divertido, né? E a Levatata Mano A Levatata Interessante Né? Vocês viram Vários decks Praticamente Quase todos os decks Que eu usei A Levatata Era essencial Pra manter O deck seguro, né? Desvirei, né? Enfim, rapaz Ela não faz o ponto Mas ela auxilia A planta A outra planta A fazer ponto, né? É isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau Tchau